É nessa loja que você vai encontrar o carro que você está procurando, estou falando do carro que você sonhou e aqui na Tempra Automóveis você encontra. O Cruze é um carro completo, é o carro dos sonhos de qualquer pessoa de bom gosto. E esse carro aqui é um Cruze LT 1.8 Sedan, ano dele 2012, um carro com tudo o que você quer realmente. Ele vem, olha só, com câmbio automático Tiptronic de 6 marchas, bancos em couros, airbag duplo, freios ABS, rodas de liga leve, ótimo estado de conservação porque só teve um dono até agora e o segundo vai ser você. Não perde a oportunidade, R$ 62.900 para você ter esse carrão, Cruze, R$ 62.900 para você financiar o seu carro de entrada do negócio, enfim. Vem conversar com o Lucas aqui, fala, ó, Lucas, eu vi a televisão, eu quero comprar esse Cruze, valor, sabe quanto? R$ 62.900. Aonde você encontra ele? Tempra Automóveis, Presidente Vargas, número 1000, telefone 333-1185. Liga agora para o Lucas, fala com ele, compra esse carro, ele vai ser seu.